Gente, fala-se muito de dinheiro. O que o dinheiro me deu? Cara, o dinheiro me deu oportunidade de fazer a diferença, de empreender, de gerar oportunidade, de ajudar muitas pessoas. O que o dinheiro me deu e que ele continua dando é a sensação que você pode um pouco mais. Porque a felicidade, eu nasci com ela. Eu sou feliz desde pequenininho. Cara, essa energia, essa positividade, essa espiritualidade, essa gratidão, essa alegria é que me deu disposição para trabalhar 16 horas por dia e o dinheiro veio por consequência. E a consequência do que o dinheiro me deu é o que eu venho fazendo no dia a dia neste país, onde as pessoas insistem em dizer que é difícil e eu insisto em dizer que é possível. É aqui que a gente continua fazendo, construindo, gerando oportunidade, produzindo, fazendo as coisas acontecerem. Então, cara, o que o dinheiro me deu? Oportunidade de fazer a diferença, de impactar e somar na vida de outras pessoas. Eu sou muito grato por isso. O que o dinheiro permite que eu faça para pessoas. É só isso que importa.